Olá, a gente continua aqui no fórum e eu estou agora com o professor Fernando, que é o diretor do Colégio São Luís e um dos coordenadores aqui do evento. Professor, qual é o objetivo de vocês com esse evento? Muito bem. Bom, o objetivo de toda a comunidade do Colégio São Luís é justamente a preocupação que, não só o colégio, mas eu acho que der uma preocupação de toda a comunidade itaparicana, da preservação ambiental. Nós estamos vendo que não se trata de um processo que se iniciou agora, mas é que é coisa de passado, de muito tempo. E a gente pretende, com esse fórum, alertar a nossa população para os cuidados básicos que nós devemos ter com a nossa casa, devido a esse escândalo que a ilha vem sofrendo nesses últimos anos. É essa a grande meta do fórum que foi produzido por nosso colégio. Obrigada e parabéns pela iniciativa.